Bem-vindo ao Herói de hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje você irá conhecer a origem de John Constantine, o maior ocultista dos quadrinhos. Antes de começarmos a falar sobre o Constantine, eu tenho que começar nesse vídeo falando sobre uma grande controvérsia, que é em qual revista de fato o Constantine surgiu. Se você der um Google agora, ele vai falar provavelmente que o Constantine surgiu na revista Swamp Thing nº 25, de 1984. Essa revista foi publicada em agosto, mas realmente, essa não parece ser a primeira aparição do Constantine. Muitas pessoas acabam assemelhando essa revista pelo fato de ter um personagem em um único quadro que tem o cabelo parecido com o do Constantine e é loiro. E por isso, muita gente começou a especular que esse personagem seria, na verdade, o Constantine. Mas como não existem provas e nenhuma confirmação de que fato o Constantine era aquele personagem, isso tem que ser desconsiderado. Assim, a verdadeira primeira aparição do Constantine foi num painel da DC Comics, apresentado em novembro de 1984, entretanto, isso só foi um painel para mostrar quais seriam os próximos lançamentos da DC. E por isso, a versão oficial que iremos usar para esse vídeo foi a primeira aparição do personagem nos quadrinhos, na revista Swamp Thing nº 37. Agora que você já sabe essa controvérsia, a gente pode seguir direto contando a nossa origem do nosso demonólogo favorito. O Constantine surgiu na revista Swamp Thing nº 37, mas a sua história de origem só seria contada na revista Hellblazer nº 39 e em Secret Origins Vol. 3 nº 11. Em sua primeira aparição, Constantine era um misterioso personagem e exímio conhecedor das artes místicas, que foi até o encontro do doutor Alec Holland, o monstro do pântano, em uma época em que ele ainda estava aprendendo a usar as suas habilidades de reconstrução. Conhecendo o poderoso protetor do verde, John fez com que ele refletisse sobre uma coisa. Ele era tão poderoso que poderia se manifestar em qualquer forma de matéria existente, não precisando necessariamente de uma parte de seu corpo para se regenerar, podendo somente se regenerar de uma única folha, pois ele estava intimamente ligado com toda a natureza. Com essa revelação, o monstro do pântano ficou espantado, e logo percebeu que aquele estranho homem sabia muito mais sobre os seus poderes, e pediu para que ele o ensinasse a como dominar melhor as suas habilidades. Porém, John recusou dizendo que estava muito ocupado, e logo desapareceu de cena. Depois de sua primeira aparição, John Constantine fez um grande sucesso entre os leitores, e logo estrelou a sua própria revista chamada Hellblazer. Após diversas histórias enfrentando seres nefastos usando magia, finalmente receberíamos novos detalhes sobre a origem do Constantine, revelados na revista Hellblazer nº 39. Na trama, descobrimos que a mãe do nosso personagem guardava o nascimento de gêmeos. Entretanto, ela teve uma hemorragia repentina em seu útero, que acabaria ceifando a sua vida e a de um de seus filhos. John foi o gêmeo que sobreviveu, e desde o momento em que veio ao mundo, foi extremamente odiado por seu pai, que o culpava, dizendo que ele era o puro mal encarnado, e o verdadeiro culpado pela morte de sua mãe. No futuro, seria revelado que isso em parte era verdade, pois John matou seu irmão no útero, pois ele cresceria e se tornaria uma criança boa, o Golden Boy, que conforme mostrado em uma realidade alternativa de Hellblazer nº 40, seria um mago melhor do que John um dia poderia se tornar. Mas, essa ação não causou a hemorragia que mataria sua mãe, mas sim, os medicamentos abortivos que foram dados para ela por seu marido, que não desejava ser pai. Não conseguindo assumir a culpa por seus próprios erros, o pai do nosso personagem cresceu culpando imensamente o John Constantine pela morte de sua amada, conforme mostrado em Hellblazer nº 39. Logo, essa imensa culpa consumiu seu pai, que se entregou ao alcoolismo e rapidamente foi preso por roubo. Sozinho com sua irmã mais velha, John saiu de casa para morar com a sua tia, conforme mostrado em Hellblazer nº 34. Ainda muito novo, o nosso personagem descobriu sobre a sua afinidade com magia, e com isso, decidiu aprisionar em uma caixa toda a sua inocência infantil, passando a viver com os olhos de um adulto. Antes mais tarde, ele passou a se envolver em seitas de ocultismo na Inglaterra, buscando desenvolver as suas artes místicas. Lá, ele conheceu um grupo de jovens, e criou com eles uma banda de punk rock chamada a membrana mucosa. Se divertindo pelos shows, Constantine tentou usar as suas habilidades pela primeira vez, quando ao lado de seus amigos, decidiu capturar um demônio que foi invocado por uma seita. Para detê-lo, o nosso personagem tentou realizar um feitiço para conseguir invocar outros demônios. Mas nada saiu como esperado, pois Constantine acabou errando o feitiço, e com isso, uma jovem chamada Agatha foi sugada para o inferno pelo demônio Nurgle, sendo sentenciada ao inferno por toda a eternidade. Entretanto, com essa frustrada tentativa heróica, o nosso personagem ficou completamente louco, sendo internado por dois anos em um hospital psiquiátrico, onde todos os enfermeiros acreditavam que, de fato, ele havia matado a menina, conforme mostrado em Hellblazer nº 7. Recuperando-se, John destinar-se-ia a usar todos os seus conhecimentos sobre os bastidores da criação para conseguir proteger outras pessoas, enfrentando nefastas ameaças, seja sozinho ou ao lado de seus antigos aliados, como o monstro do pântano, que agora tinha muito mais controle sobre o seu poder e pediu uma ajuda para o nosso ocultista para conseguir prender uma nova ameaça. Eventualmente, ele acabou descobrindo que tinha um câncer no pulmão, e acabou enganando um demônio para conseguir se curar. Porém, quando Flash voltou no tempo para impedir a morte de sua mãe, o universo da DC Comics foi reformulado. Dessa forma, Constantine foi reintroduzido como um mestre do ocultismo, e foi treinado pelo grande maco Nick Necro. Mas, John colocaria seu respeito por seu amigo de lado quando conhecesse a sua companheira Zatanna, a filha do mágico lendário Zatara. Aproveitando o câncer que cada vez mais se destinava a seus estudos sobre magia e deixava sua namorada de lado, Constantine investiu em Zatanna e acabou desenvolvendo um intenso relacionamento amoroso com a poderosa heroína. No futuro, eles acabariam reunindo outros super seres para lidar contra ameaças das trevas, formando a equipe conhecida como Liga da Justiça Sombria. Um ponto importante é que nesse universo, a história do John foi reformulada. Nessa nova versão, ele era um jovem que, novo, descobriu sobre a existência da magia e, com encantamento, acabou matando seu pai e a sua irmã. Entretanto, ao final dessa história, Constantine apareceu e revelou que tudo isso era, não a verdade, uma farsa e que ninguém jamais conheceria sua verdadeira história, pois ela não era tão importante. Teria sido isso um blefe ou, de fato, uma afirmação, dizendo que toda a história que foi contada do Constantine era, na verdade, uma mentira. Sendo um dos heróis mais poderosos do universo da DC Comics, o Constantine pode conjurar diversos encantamentos, podendo invocar objetos, praticar necromancia, ficar invisível ou até mesmo voltar no tempo. Além dessas, o Constantine também possui outras dezenas de habilidades, que você pode conferir clicando no card que tá aparecendo agora na sua tela. Aparecendo em algumas mídias, o Constantine está presente no desenho Constantine City of Demons, na série de TV do Constantine, e também recebeu um filme onde foi completamente reformulado para ser interpretado pelo ator Keanu Reeves. Mas e você, jovem herói, você também é um fã do detetive e ocultista, o John Constantine? Se você gostou, clica na manopla do YouTube e deixa aquele seu super like. Para mais origens, se inscreva em nosso canal e se torne você também um herói de hoje, escarapleste. Eu já fiz um vídeo de origem de outros membros da Liga da Justiça Sombria, como por exemplo, da poderosa Zatanna e até mesmo do poderoso monstro do pântano, o Dr. Alec Holland, e você pode clicar nos vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. E você pode clicar nos vídeos que estão aparecendo agora na sua tela.